Barraca do Tonhão na feira nordestina Feira essa Que dentro de mais alguns dias vai lá pra dentro do pavilhão de sangue stop E como nós não poderíamos deixar de forma nenhuma De entrevistar um dos maiores cantores dessa feira Que é Domingos Vieira É o cantor que vem Trabalhando seus discos, vendendo bastante Já fazendo show no Asa Branca Domingos, qual a importância dessa barraca do Tonhão Da feira do nordestino pra você? Em primeiro lugar, é um prazer imenso estar aqui ao teu lado E na barraca do Tonhão, onde sempre foi acolhido com o maior carinho A importância dessa barraca aqui Ela foi quem gerou essa epidemia, né? De cantores brega Pra feira do nordestino, pode estar na certeza Pessoas igual a você, que sinto o maior carinho Ter esse prazer imenso de vir nos entrevistar E pra gente é um motivo de felicidade Eu só tenho a agradecer a Santa Sara e a Deus Por esse momento importante, ao teu lado E aqui ao lado dessa gente que curte essa barraca do Tonhão E todo o povo nordestino Ô Domingos, eu nunca tinha visto você como cantor, eu sou honesto Quando eu vim aqui a primeira vez que eu te vi cantar Eu fiquei emocionado E muito mais quando eu vi a tua apresentação Lá no Asa Branca Por que você tem um chamego muito grande Por Santa Sara? É uma história meio... muito longa, né? Mas a Santa Sara foi ela que me conseguiu me botar no auge da vida Foi uma musa assim que veio de uma hora assim pra outra, né? Que eu compus E na hora que eu fui pra Bahia fazer o show de lançamento Eu fui aplaudido de pé por quase 15 mil pessoas Foi ali no Asa Branca onde eu consegui destaque por causa dessa letra E ela, quer dizer, você falando sempre de uma história de uma santa É sempre uma santa E foi ela que me inspirou e me deu toda a felicidade e esse carinho de vocês hoje Com essa música maravilhosa Que tá sendo tocada em todo o norte e nordeste Inclusive todas as FM aqui no Rio de Janeiro Você teve ausência aqui da barraca por algum tempo E eu soube que você tava fazendo show no norte ou no nordeste do país Foi, eu fui fazendo um show com Bartol Galeno, Agnaldo Timóteo Fernando Lely, Geraldo Rossi Com a galera, Baltazar E fui lá pra Ribeira do Amparo fazer esse trabalho E já estou retornando novamente agora em dezembro Com outra galera daqui da barraca do Tonhão Pra gente fazer um trabalho bonito E divulgar cada vez mais esse momento feliz da gente aqui, né? Ninguém melhor do que você pra saber Que é um momento muito lindo pra todos nós Ô Domingo, me diz uma coisa Na tua opinião Essa mudança Essa mudança da feira Daqui do lado de fora Pra dentro do pavilhão Na tua opinião Vai melhorar ou vai tirar as características da feira? Desde quando você esteja presente lá dentro Junto com o Tonhão e o Nonato Vieira Se vocês forem pra lá, pra dentro Eu tenho certeza que Santa Sara Vai fazer com que Esse momento sempre de alegria vai continuar Se vocês não forem, não vai tão Obrigado Não, eu tô sendo sincero Eu acho que o cantor tem que ser sincero nesse momento Né? Geralmente quando você tem carisma Você conquista Mas se você não for Nonato Vieira não for Tonhão não for Pode estar na certeza Nós estamos num barco sem caminho Né? Só apelando pra Santa Sara Pra que ele não aconteça isso Mas eu tenho certeza Que Santa Sara dá força pra todos vocês Estar lá mostrando esse trabalho lindo E eu tenho certeza Mais uma perguntinha pra fechar Pra fechar Me fala um pouquinho do teu trabalho É o meu trabalho Tá um trabalho digno Bonito de se ouvir Entendeu? Cheio de chamego Entendeu? Com muita música bonita Ritmo cigano Eu tô tentando encontrar uma cigana Pra dançar comigo, né? Pra acolher mais Pra poder dar mais um sacode lá no show Domingo Zueira E Domingo Zueira já é a realidade É show Domingo Zueira no palco é show Seja onde ele passar Santa Sara tá sempre protegendo ele Quem vai assistir meu show Meu show só tem alegria Eu só tramito coisas lindas Parabéns pra você De coração Eu sou o cigano mais feliz do mundo Por ter... Tá dando essa entrevista aqui a você Entendeu? Agradecer a Deus E a todos vocês Que estão sempre... É... É levando o nome de Domingo Zueira Às nuvens, né? Tudo bem Que papai de salte proteja Deus sucesso E que Santa Sara Continue sempre com a mão Sobre a tua cabeça Santa Sara proteja a minha A todos